Música Uma greve que está entrando no seu 21º dia, uma greve nacional dos bancários, que não tem uma missão apenas de reivindicar salário, mas todas as condições de trabalho, de atendimento nas agências. Uma das principais maneiras nossas de luta nessa campanha é justamente a contratação de mais trabalhadores nas agências. Mas os banqueiros, apesar da lucratividade altíssima, só o Bradesco lucrou no primeiro semestre desse ano quase 8 bilhões de reais, mas no entanto, o que a gente tem visto nos últimos dois anos a demissões de bancários. Aqui na nossa região não foge disso. Na nossa base de sindicato, muitos bancários foram demitidos. E nós, assim como todos os dirigentes de sindicato, os bancários a nível nacional, porque nós temos uma campanha que é nacional, entramos nessa greve porque encerrou todas as negociações e os banqueiros insistiram em não garantir sequer a inflação no período de 12 meses passados. Então, se nós perdemos 9,63, que foi o que deu a inflação nos últimos 12 meses passados, que é setembro do ano passado a setembro desse ano, e os banqueiros sequer repõem o nosso poder de compra do que era setembro do ano passado, cabe a nós, bancários, irmos a lutas. Nós, então, temos uma categoria organizada a nível nacional e, infelizmente, dado a intransigência dos banqueiros, não nos restou outra alternativa a não ser ir para a luta, fazer a nossa luta, porque é uma categoria organizada que tem dignidade e que não vai deixar cada ano ver seu salário sendo corroído por um processo inflacionário. Então, nós estamos nessa greve há 21 dias, pedimos e sabemos que tem muitas pessoas que são, de certa forma, prejudicadas pelo movimento, mas nós pedimos a compreensão dos clientes que os bancários atendem no dia a dia, porque os bancários não têm culpa dessa greve. Quem tem culpa são os donos dos bancos. Os bancários são tão vítimas dos banqueiros que realmente são verdadeiros agiotas no país, cobrando altas tarifas de serviço, cobrando juros absurdos. Cheque especial que, às vezes, chega a casa de 10%, 12%, às vezes chega, no caso dos cartões, até 13%, 14% ao mês, quando a taxa selic em 14,5% é uma absurda mais alta do mundo. De forma que os banqueiros agem como agiotas. E nós, do Sindicato dos Bancários, estamos organizando a categoria que precisa, naturalmente, pelo menos, recompor as perdas salariais. Nas nossas negociações, os banqueiros chegaram a 7%. A nossa reivindicação é 14,87%, 14,87% de reajuste, que é o que a gente pedia. Mas os banqueiros sequer cumpriram o que deu à inflação. Aí não teve nem como a gente levar a proposta em Assembleia. Então, hoje está tendo uma negociação, nessa terça-feira, que a gente espera que venha alguma proposta séria, que pelo menos cubra a inflação do período dos 12 meses, para a gente poder levar a proposta para uma Assembleia, para que os bancários avaliem se volte ao trabalho ou não. Esperamos, então, nessa negociação de hoje, que possa ter algum resultado positivo, alguma proposta que a gente tenha a condição de levar para a Assembleia e ser aprovada para cada categoria e, por fim, essa greve. Nós, dos sindicatos bancários, temos a responsabilidade, sabemos, já temos uma história aqui em Itamaraju, na sociedade aqui no Distrito Sul, e sempre fizemos greve com muita responsabilidade. No caso dos aposentados, nós fazemos todo um esforço, o sindicato, nós dirigentes, na porta das agências, fazemos todo um esforço para que o aposentado, para que o serventuário, o servidor público, o trabalhador, possa receber o seu salário, os seus proventos, porque, para nós, isso é alimento, é importante. E a gente sabe que é importante para até fazer circular a moeda também. Mas, às vezes, chega em um nível que a gente não pode fazer, que algumas questões que os clientes vêm querer fazer, é que os próprios funcionários, que são apenas dois gerentes ou três gerentes que entram na agência, não têm as condições de objetivo operacional para fazer. Aí, nós, do sindicato, não temos como resolver. Mas as questões mais dos aposentados, as questões mais essenciais para a vida, que é o alimento, a gente tem tentado conversar com os gerentes para eles darem os atendimentos à população. E aí, aproveitar a oportunidade, né, para pedir aí o apoio, a solidariedade da imprensa, dos movimentos, dos comerciantes, dos comerciários, dos usuários de bancos, para entender que nós, bancários, não temos culpa disso, não. A culpa é da ganância dos banqueiros, que sequer dão a inflação do ano passado para os bancários. Então, o que nós estamos fazendo é apenas reivindicando aquilo que é o mínimo possível, que é a recomposição do nosso salário, pelo menos para nós termos a condição de comprarmos o que nós já comprávamos o ano passado, ou seja, recompor o poder de compra do nosso salário. É isso daí que a gente gostaria de passar para todos vocês.